No segundo dia do Fórum de Investimentos Brasil, projetos nas áreas de infraestrutura e comunicações foram apresentados a investidores estrangeiros. Só no setor de transportes serão investidos R$ 260 bilhões até 2022. O ministro Tarcísio de Freitas apresentou para mais de 100 líderes empresariais um extenso e variado portfólio de oportunidades de investimentos no Brasil. Os melhores ativos que nós temos de infraestrutura no Brasil estão sendo transferidos para a iniciativa privada e muitos desses ativos serão transferidos agora no segundo semestre. O ministro também garantiu segurança jurídica aos investidores internacionais e projetos com preocupação ambiental. Estamos resolvendo os problemas, os conflitos pela via privada, pela via da arbitragem, o que aumenta a segurança jurídica e diminui a exposição, o risco de judicialização. O ministro Fábio Faria lembrou que o governo brasileiro trabalha para promover a inclusão digital no país. E para isso está investindo no setor R$ 1 bilhão e 300 milhões e apostando no leilão da tecnologia 5G. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, reforçou que em paralelo ao combate à pandemia, existe um ambiente favorável de negócios no país, com todos os números confirmando a retomada do crescimento econômico. A oportunidade é agora para aqueles que são ousados e estão acreditando no que está sendo mostrado aqui.